No Vale do Jequitinhonha, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um homem considerado suspeito de cometer crimes de racismo, incitação e apologia ao crime. É a confusão aí, ó. O caso foi registrado em Araçuaí. O Fantone Peço, deixa eu chamar ele aqui, bebendo. Ele vai contar detalhes. Fantone, Fantone. Racismo, sei o que, não sei o que, tal do antissemitismo, né, e racismo na rede social. A pessoa coloca esse trem lá na rede social, Fantone, sai ofendendo todo mundo, achando que o mundo é uma selva e que ninguém tem controle. Tem sim, hein, Fantone? É, Nicolmetti, foi justamente essa frase, quase, né, quase ao pé da letra, a frase dita pelo delegado Ciro Roldão, da cidade de Araçuaí, que disse justamente isso. As pessoas pensam que a internet é uma terra sem lei. Não é não. Tem sim, tem lei sim. Tem lei porque tem delegado, tem policial, tem polícia, tem autoridade para justamente cobrar das pessoas esses excessos, vamos dizer assim, né, dizer excessos na hora de se manifestar nas redes sociais. E o cidadão fez uma manifestação desrespeitosa de cunho racista e também de ofensa à, vamos dizer assim, à crença das pessoas. Então, ele abusou, ele ultrapassou o limite da manifestação contra a crença religiosa das pessoas, a questão do racismo. E por tudo isso foi constado no inquérito policial, que está em andamento, e aí a polícia conseguiu uma autorização da justiça para fazer busca e apreensão na casa do suspeito. E aí foram apreendidos alguns equipamentos para extrair desses equipamentos a comprovação daquilo que a polícia veio investigando. O detalhe, Enico Mendes, é que esse cidadão é um servidor público estadual, presta serviço a uma instituição de ensino na cidade de Araçuaí. Ele, inclusive, está sendo acompanhado para saber qual vai ser a providência administrativa. Então, tem uma providência administrativa, tem uma providência criminal e, evidentemente, que as investigações realizadas pelo delegado Ciro Rodão serão determinantes para que o Estado também possa determinar o que fazer com esse cidadão. Agora, Enico Mendes, nós estamos no terceiro milênio, nós estamos já no avançar dessas questões de respeito, e aí as pessoas ignoram e tentam ultrapassar os limites, aí vão enfrentar a lei, Enico Mendes. É. Terra sem lei não é, né, Fandone? Eu estudava ali em 2005, tinha uma disciplina chamada Direito Cibernético, Fandone. Eu já comecei falando, gente, Direito Cibernético ali. Tinha acabado de editar o Código Civil que está em vigência, né, que ele é de 2002, eu entrei na faculdade em 2004, foi meio em 2009, a gente já estava ali no ensejo do novo Código Civil, que hoje não é novo nada, mas aí já estavam introduzindo essas questões de Direito Cibernético. As pessoas têm... Um dia, Fandone, vai ter um aparato aqui, é claro que as polícias ainda não têm tudo isso, mas um dia os governantes vão ter uma forma de identificar o quanto antes essas coisas, é para minimizar o estrago. Obrigado, viu, Fandone. Fandone e Peço.